Olá a todos, essa aqui é a iniciativa para a praça sobre o vencê-lo no cristão, seja bem-vindo. Bom pessoal, eu vou estar contando para vocês dois causos em que eu fui obrigado a usar lâminas contra ladrões que tentaram me roubar, tá bom? Eu vou contar esses dois causos e eu vou contar eles depois de muito pensar, porque muita gente nos comentários dos vídeos questiona qual a minha experiência com facas, quando vem algum review, algum teste prático, eu usando facas, sempre surgem questionamentos de qual é a minha experiência com facas, então eu vou estar contando esses dois causos, esses dois causos mostram um pouco da minha experiência, não mostra toda a minha experiência, mas mostra como eu tenho experiência com lâminas, tá beleza? Bom vamos lá, vamos para o primeiro causo, vamos dizer assim, isso ocorreu em novembro de 2015, eu fui comprar um refrigerante, não vou dizer a marca, fui comprar um refrigerante na na esquina de casa e perto de onde eu moro tinha um terreno baldio, hoje em dia não é mais o terreno baldio, mas existia um terreno baldio, eu fui subir a rua, fui na esquina, comprei o refrigerante e isso era 11 da noite, quando estava voltando bem na frente desse terreno baldio, tinha um pivete, mal vestido, mal trapilho e eu estava de um lado da rua aqui e ele estava do outro lado da rua, bem na frente do terreno baldio, eu pensei comigo mesmo, esse cara não estava aí antes, se esse cara, se esse cara começar a me espelhar né, começar a imitar os meus movimentos, significa dizer que ele quer me assaltar e não deu outro pessoal, foi exatamente isso que ele fez, ele pegou e começou a me seguir, então eu percebi que ele ia me emboscar, ao invés de ficar se mijando de medo e tal, coisa, o que que eu fiz, eu peguei o refrigerante que estava na sacola, tirei da mão direita, coloquei na mão esquerda, aí o que aconteceu, eu estava com uma calça jeans né, dentro da calça jeans, eu estava com esse cunivete aqui, da Vitrinox, o Spartan, eu já fiz vídeo sobre ele, o primeiro vídeo do canal foi só sobre ele tá, foi uma review sobre ele, então eu peguei, usei o saco como um escudo né, e devagarzinho eu fui abrir ele e deixei ele assim do lado, na minha coxa né, aí o que aconteceu, eu fui para minha casa, quando eu estava na porta da minha casa, o sujeito veio me abordar, antes que ele pudesse se aproximar de mim, eu me virei, saquei o cunivete assim e gritei bem alto, mãos onde eu possa ver, agora, quando eu falei isso e exibi o cunivete, ele começou a gritar, não tio, não tio, não, e saiu correndo, é sério gente, foi isso que aconteceu tá, e essa foi a primeira experiência que eu tive com facas, lâminas né, e defesa pessoal né, eu evitei um atentado né, um assalto contra minha pessoa, usando esse cunivete aqui, que não é indicado para isso tá, ele não é, não foi desenhado para briga, esse cunivete aqui tá, mas era o que eu tinha no momento, feito, então, depois desse evento né, que novamente ocorreu em novembro de 2015, eu percebi que eu precisava de mais potência né, por assim dizer, então, deixa eu fechar isso aqui, então quando foi no mês seguinte, ou seja, dezembro de 2015, eu comprei essa faca aqui né, da Tramontina, essa faca aqui né, eu não tive tempo né, de fazer um review né, não tem vídeo dela aqui no canal, mas eu comprei essa faca aqui, e eu tenho essa faca aqui, foi a primeira faca, faca mesmo a minha né, que eu comprei, e enfim né, essa faca aqui eu comprei pensando em defesa pessoal né, embora ela, ela seja mais indicada para atividade de esporte e de camping né, mas enfim né, não vou entrar em muitos detalhes, o fato é que essa faca que eu comprei, foi a segunda faca que eu usei para minha defesa pessoal né, contra assaltos, é, essa situação foi mais complexa do que a primeira, então, vamos lá, eu atuo como missionário né, de vez em quando, e o que aconteceu, eu estava no interior do Amazonas, e nós havíamos completado a missão né, só faltava, é, nós irmos para casa né, nós que eu digo, nós a equipe né, de missionários, então, é, nós fomos, é, é, comemorar né, a missão que tinha sido bem sucedida, numa lanchonete, no interior do Amazonas, e o que aconteceu, é, tinha um cara que não tirava os olhos de nós né, então eu pensei que esse cara ia nos assaltar, só que, assim né, eu sabia que esse cara não tinha arma de fogo, porque se ele tivesse arma de fogo, ele teria sacado arma de fogo e teria, é, ido nos assaltar né, aí o que aconteceu, eu lembrei, que eu tinha uma faca, ou seja, tinha não, eu tenho né, vocês entenderam o que eu quis dizer, eu tinha uma faca, na minha bagagem, e eu pensei, se esse cara não tem arma de fogo, ele deve ter alguma arma branca com ele, mas se eu tiver a minha faca, a gente fica aqui parado, em força né, então eu peguei, e me mandei né, pra, pro hotel né, o hotel ficava do lado da lanchonete né, então, é, em um minuto ou dois no máximo, eu ia pegar minha faca e ia voltar pra, pra lanchonete, eu fui, é, entrei no quarto, e voltei correndo né, com a, com a faca, a faca tava com a bainha né, eu deixei a bainha pra, mais pra lá, porque eu queria mostrar mesmo a faca né, mas enfim, aí eu peguei, e, peguei a faca né, trouxe de volta, comigo, só que eu trouxe velado né, escondido aqui atrás, aí, é, quando eu cheguei, ele tava achacando né, os outros missionários né, quando ele me viu, ele se assustou, e saiu né, sem dizer nada, o marginal, aí, eu peguei, sentei né, no meu lugar, discretamente eu tirei a, a minha faca, e coloquei assim, entre as pernas, então, eu fiquei ali né, e de repente o cara apareceu pro outro lado, ele deu a volta no quarteirão, e, veio, por, por um lado aqui, pelo meu lado direito, me abordar, ele pegou, parou cara a cara comigo, e ficou, dizendo um bando de bobagem, o que, o que ele disse, eu não me lembro no momento, porque eu tava ocupado né, eu peguei, a faca, é, tirei a bainha com a mão esquerda tá, eu sou destro, mas eu tirei a bainha com a mão esquerda, quando a bainha caiu no chão, eu senti ela caindo no chão, eu fiquei adivinhado né, então, eu peguei, fechei a mão assim né, lembrando que a faca não tava nessa posição aqui, ela tava aqui assim né, eu só tô mostrando pra vocês aqui, é, nessa posição, pra que a câmera possa pegar né, mas a faca tava aqui assim, entre as minhas pernas, então, eu peguei, erguei a faca assim, devagarzinho, e eu fiquei esperando o momento certo de o cara, é, fazer alguma besteira, pra que eu pudesse esfaquear ele né, é, eu ia, eu tava pensando em esfaquear ele na costela né, só que eu lembrei que, é, o osso da costela é muito duro né, na verdade os ossos são duros né, por si só, podia acontecer de a faca não penetrar direito né, ou ficar presa entre as costelas, então, eu descartei essa possibilidade e pensei, ah, vou acertar ele na carótida, é isso, aí, o que aconteceu, eu pensei, vou contar até 3, quando eu contar 3, eu enfio, eu enfio com tudo na carótida dele, carótida, é, essa parte aqui do, do, pescoço, pra quem não sabe, é uma artéria que tem mais ou menos por aqui assim, pegou aqui já era né, enfim, aí eu pensei, vou contar até 3, no 3 eu esfaqueei, aí eu contei 1, 1, quando eu contei 1, o dono do bar, da lanchonete onde nós estávamos, ele agarrou o cara, e jogou pra fora da, da lanchonete dele, aí eu peguei e guardei a faca assim né, de novo, aí o cara, o marginal foi embora né, o trombadinho foi embora, e eu fiquei adiviado né, por tudo isso, aí, é, o, mais tarde né, conversando com outro missionário, ele falou pra mim que tinha visto, eu com a faca assim né, e ele pegou e deu um toque pro dono da lanchonete onde nós estávamos, aí o dono da lanchonete pegou, e fez o que fez né, pegou o trombadinho e jogou pra fora da, da lanchonete, essa segunda experiência né, me mostrou que você tem que estar preparado né, você que usa facas né, na sua defesa pessoal, você tem que estar preparado pra qualquer hora, pra qualquer momento, e de qualquer posição, qualquer posição mesmo, você tem que sacar a sua faca né, pra utilizar contra um marginal né, que queira te assaltar, ou te fazer algum tipo de mal, e, enfim né, essa segunda experiência né, me mostrou que eu precisava de algo mais potente do que isso aqui né, e, só um instante, eu comprei isso aqui né, porque isso aqui, é, mais potente né, vamos colocar assim, do que isso daqui né, então, pessoal, eu comprei isso daqui, e eu ainda ganhei de presente, a faca titã, da Invictus né, mas, sobre ela eu, eu falo em outro momento, em outro vídeo. Bom, essas são as minhas duas experiências de defesa pessoal com facas tá, envolvendo lâminas, e, e é isso tá bom pessoal, essa é minha experiência, eu não tenho muito mais pra falar, desculpem pelo vídeo tá, tem mais de 10 minutos né, mas eu tinha que falar, sobre a minha experiência, tá bom, então, quem quiser saber, qual é a minha experiência com lâminas é, são essas duas experiências, com lâminas que eu tenho né, envolvendo defesa pessoal, tá, em outro momento, em outro vídeo, eu vou, tirar algumas considerações, e vou usar esse vídeo aqui como base, para as considerações, o que que eu aprendi, o que que eu não aprendi, a, envolvendo lâminas, tá bom, graças, paz a todos e, tchau. 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 Tchau.